Vencer o desamor, resumo do capítulo 65. A médica pergunta se Olga e Álvaro querem saber o sexo do bebê. Olga e Álvaro ficam emocionados. Horas antes, Eduardo corre para socorrer Linda e o motorista se defende. Linda fica muito ferida e Eduardo se desespera. Daphne afirma para João José que não se importa por Gael não ter lhe dito que quer ir para os Estados Unidos. João José tenta envenenar Daphne contra Gael e a faz se sentir culpada. Daphne não quer que seus filhos se apeguem a Gael para depois perdê-lo. João José consegue deixar Daphne pensativa e comemora. Lino serve café para Bárbara. Lino conta para Bárbara que quer agradá-la e pretende conquistar a confiança de Ariadna. Bárbara pede a Lino que não dê bola para Ariadna. Bárbara recebe uma ligação importante e comemora. Bárbara conta a Lino que liberaram o dinheiro da pensão de Joaquim. Lino questiona a origem do dinheiro para Bárbara e ela admite que a grana vai lhe trazer tranquilidade. Bárbara revela a Lino que deve dividir a casa com os demais herdeiros. Olga chama Álvaro para ir a uma exposição. Álvaro lembra que Olga terminou com ele em uma ocasião similar e a arquiteta tenta fazer com que o amado esqueça o passado. Ariadna e Cassandra revisam os casos de Joaquim. Ariadna acha uma denúncia por fraude, violência, sequestro e abuso sexual. A vítima também acusa o roubo de pinturas, livros e um anel. Ariadna fica intrigada com o que descobriu. Eduardo pede notícias de Linda no hospital. A secretária conta para Eduardo que Linda está sendo atendida. Esteves deseja fugir com Eduardo. Eduardo revela para Esteves que Linda foi atropelada. Eduardo confessa para o amigo que sente mal pela esposa. Esteves pede a Eduardo que não desista do plano. Eduardo alega que não pode deixar Linda sozinha, mas pensa melhor e planeja herdar os milhões da mulher caso ela morra. Eduardo conta para Esteves que, antes de ir embora, vai esperar para saber o estado de Linda. Lino questiona a calma de Bárbara ao ter herdado tão pouco de Joaquim. Bárbara confessa para Lino que no início ficou furiosa com Daphne, mas teve que se acostumar. Lino afirma que Joaquim deveria ter deixado toda a propriedade para a esposa. Lino deduz que Joaquim não confiava em Bárbara, mas a madame nega e ressalta que o marido sempre confiou nela. Bárbara conta para Lino que Joaquim herdou a casa dos pais. Lino deseja fazer um tour pela residência e Bárbara brinca com ele. Gael conta para João José que a empresa de Miami lhe respondeu e prometeu entrar em contato em breve. Gael confessa a João José que não contou nada para Daphne. João José conta que também se inscreveu para a vaga. Romena apoia os amigos. Ariadna e Cassandra procuram Regina, a vítima que foi defendida por Joaquim. Regina recusa falar com as jornalistas por pensar que o bandido as mandou. Ariadna tenta convencer Regina a deixá-la entrar. Regina aceita falar com a repórter. Lino ressalta que Bárbara ama muito a casa e a madame concorda. Bárbara conta para Lino que a ideia do conjunto habitacional foi de Álvaro. Lino tenta convencer Bárbara a não aceitar a demolição. Bárbara comenta com Lino sua dor pela casa ser derrubada. Eduardo descobre que Linda está fora de perigo, mas teve muitas fraturas e ficará internada por várias semanas. A enfermeira conta que Lina deve ficar imobilizada para não ter risco de sequelas. Eduardo não consegue ver Linda. Ariadna pede detalhes da história de Regina. Regina conta que tinha uma grande empresa de perfumes e lamenta sua quebra. Regina afirma que quando estava em um momento ótimo, apareceu um desgraçado que alegou querer investir no negócio para lançar uma linha de perfumes na Europa. Regina admite que ficou deslumbrada com o malandro e acreditou nele. Regina afirma que foi seduzida pelo bandido, que bancou o cavalheiro desde o início. Regina conta que todo o seu dinheiro foi roubado e após várias viagens que eram supostamente de negócios, o meliante a deixou praticamente na rua. Regina confessa que o malandro era estuprador, pois quando quis denunciá-lo por fraude, foi abusada. Regina fica emocionada com o relato e comenta que foi sequestrada e estuprada diversas vezes. Cassandra teme que seja o mesmo estuprador. Regina comenta que o cara enveitou se chamar Horácio e nunca gostou de tirar fotos. Regina pede que Ariadna e Cassandra tenham cuidado. Lino pede que Bárbara reconsidere a demolição da casa e empugne o testamento. Bárbara conta para Lino que uma sócia já fez uma forte inversão para o projeto. Bárbara lamenta que Lino não tenha aberto seus olhos a tempo. Efigênia chega e conta para Bárbara que vai a Acapulco. Bárbara celebra a viagem de Efigênia. Bárbara apresenta Efigênia a Lino. Lino deixa Bárbara e Efigênia sozinhas. Olga vai ao museu com Álvaro. Álvaro conta para Olga que prefere ver as esculturas ao invés dos quadros. Álvaro é frio com Olga. Daphne orienta sua nova aluna. Gael chega e a surpreende. Gael convida Daphne e os filhos para comer e Daphne não acha necessário. Gael agrada a namorada e a convence. Eduardo comenta com Linda desacordada e confessa ter pensado que eles estariam juntos para sempre. Eduardo conta para Linda que ela ficou obsessiva e ciumenta por querer ser mãe e por isso se sentiu controlado e optou por impor distância à esposa. Eduardo promete ficar com as lembranças bonitas e se despede de Linda. Regina conta que Horácio é um psicopata intelectual e carismático, sendo considerado um gênio cruel. Regina comenta que o malandro deixa pistas falsas para não ser encontrado. Regina confessa não se perdoar por ter caído na armadilha e Ariadna a consola. Regina comenta com Ariadna que era impossível desconfiar do malandro. Cassandra não acredita que seja o mesmo estuprador e expõe seus argumentos para Ariadna. Ariadna fala para Cassandra que vai investigar a história de Regina, mesmo que não seja o mesmo criminoso que está procurando. Lino fala para Calisto que Joaquim não escondeu na casa o que eles procuram. Calisto não acredita, mas Lino ressalta que Bárbara não permite documentos acumulados na residência. Lino deseja descobrir onde Joaquim escondeu as provas contra ele. Efigênia propõe um negócio a Bárbara em sua casa. Bárbara conta para Efigênia que a casa vai ser derrubada e a deixa chocada. Bárbara revela para Efigênia que no terreno será construído um edifício. Bárbara confessa para Efigênia que não aprova a ideia, pois na residência estão todas as suas lembranças. Efigênia come e guarda biscoitos em sua bolsa. Ariadna agradece a confiança de Regina. Regina lamenta não ter mais dados contra o estuprador. Regina orienta Ariadna na investigação para que outras mulheres não repitam sua história. Ariadna pergunta se o malandro roubou um anel. Regina garante para Ariadna que o anel era seu e foi roubado pelo meliante. Ariadna e Cassandra ficam chocadas. Daphne conta para Gael que não sente fome e pergunta novidades da agência. Gael não revela a verdade para Daphne. Daphne deseja que Gael fique composto de romena e ele alega que não pensa no futuro. Daphne não concorda com Gael, alegando que ambos da relação devem pensar o mesmo e fazer planos de vida juntos. Daphne joga verde para colher Maduro e pergunta a Gael como ele se vê em três meses. Olga percebe a frieza de Álvaro e tenta agradá-lo num restaurante. Olga sugere pedir o mesmo prato da vez anterior, mas Álvaro reprova. Olga deseja repetir o passado com um final feliz e irrita Álvaro. Olga questiona a falta de carinho do namorado. Álvaro confessa para Olga que não é fácil esquecer tudo o que ela fez. Álvaro lembra das reclamações de Olga, mas ela garante que mudou. Olga implora que Álvaro a ame como antes. Daphne esclarece para Gael que quer estabilidade para o futuro, sendo uma mulher profissional e cuidando da família ao mesmo tempo. Gael elogia Daphne. Daphne conta para Gael como foi sua vida. Gael pergunta se Daphne tinha certeza em formar uma família tão jovem ou só quis sair de casa. Daphne afirma que teve certeza em ter uma família com Nestor, alegando que não trocaria os filhos por nenhum dinheiro do mundo. Daphne percebe que Gael não pensa o mesmo, mas ele é despista. Eduardo se encontra com Esteves. Eduardo comenta com Esteves que Linda vai ficar bem. Eduardo conta para Esteves que ainda não vai para casa. Esteves teme ser descoberto, mas Eduardo afirma que Linda não vai se recuperar tão cedo. Eduardo e Esteves pegam um avião de volta ao México. Ariadna acha que o estuprador é o mesmo por conta do anel. Ariadna e Cassandra comentam que o estuprador mudou de estratégia. Ariadna afirma para Cassandra que o estuprador é um psicopata e não entende o motivo dele não matar as vítimas. Ariadna procura Medusa para confirmar uma suspeita. Ariadna pergunta se Medusa foi roubada após o estupro e ela conta que o Crápula levou sua aliança de compromisso. Cassandra pergunta o que Ariadna está suspeitando. A médica faz o ultrassom em Olga e parabeniza Álvaro. A doutora mostra o feto para os pais e os emocionam. Olga e Álvaro aceitam saber o sexo do bebê. Olga descobre que está esperando uma menina e chora. Álvaro também fica comovido. Álvaro deseja que sua filha tenha uma vida maravilhosa e agradece a Olga. Olga fica feliz pela filha tê-la aproximado de Álvaro. A Ariadna deduz que o estuprador gosta de levar lembranças de suas vítimas. Cassandra pede que Ariadna averigue mais. Ariadna fala para Cassandra que o estuprador é um cara mais velho. As amigas de Gemma a parabenizam por sua atitude. Jimmy se declara para Gemma. Jimmy sofre bullying por namorar com Gemma. O coordenador entrega um recado para Gemma levar a Bárbara. Gemma entrega o aviso para Bárbara. Bárbara pergunta o que Gemma fez, mas ela garante que não fez nada. Gemma comenta que está sofrendo preconceito e Ariadna e Daphne a apoiam. Álvaro e Olga voltam para casa. Olga agradece o apoio de Álvaro e acredita que eles vão conseguir se reconciliar. Álvaro pede a Olga que deixe o tempo colocar tudo no lugar. Álvaro conta para Olga que vai dormir com ela. Lino corteja Bárbara e a presenteia. Bárbara ganha um lindo colar de Lino e tenta recusar. Lino tenta convencê-la a aceitar e conta para ela que o cordão pertencia a uma família italiana que era nobre. Lino finge ter ficado chateado com Bárbara e Bárbara afirma que ele é o homem mais maravilhoso que ela já conheceu. Bárbara aceita a joia de Lino e comemora. Lino tenta apurar mais sobre Joaquim com Bárbara. Bárbara confessa para Lino que não quer esquecer Joaquim. Lino pergunta pelos pertences do ex-marido dela e pergunta onde estão guardados. Bárbara despista Lino. Pedro se desculpa com Jimmy que não aceita por ter que ajudar sua mãe. Jimmy elogia Gema para Pedro. Jimmy se incomoda com as insinuações de Pedro. A mãe de Jimmy escuta que o filho está namorando. Olga dorme ao lado de Álvaro. Álvaro manda uma foto do ultrassom para Ariadna e ela o parabeniza. Álvaro confessa para Ariadna que sempre quis ter uma filha. Ariadna conta para Álvaro que as meninas da atualidade já vêm revolucionadas. Álvaro lamenta não poder encontrar a amada pessoalmente e ela concorda, mas alega que pelo bem dos dois é melhor que não troquem mais mensagens. Álvaro se desculpa com a amada. Romena recolhe suas coisas. Gael conta para Romena que terá uma entrevista por videoconferência. Ariadna conversa com Estefânia. Eduardo aparece na escola e conta para Ariadna que voltou para ficar. Lino pergunta se Bárbara vai aceitar o negócio proposto por Efigênia. Bárbara conta para Lino que não é amiga de Efigênia. Gema grita por Bárbara. Gema deseja ajudar Ariadna com os documentos de Joaquim e pergunta a tia onde o finado guardou os papéis. Lino se apavora ao descobrir que Ariadna está procurando o estuprador. Lino apoia Gema e se oferece para ajudar Bárbara.